Salve, salve, galerinha do mal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje será um vídeo de aquisições, que é um dos meus preferidos. Acredito que muitas pessoas gostem de ver a coleção dos outros. Eu sou assim. Eu comprei muito quadrinho. Quem viu o meu último vídeo de aquisições, viu que eu comprei bastante quadrinhos na Fast Comics. E agora eu vou mostrar os produtos que eu comprei nas bancas e nas lojas especializadas. Começando o vídeo de aquisições de hoje com os mangás. Eu comprei alguns aqui. One Punch Man, volume 2. Cara, eu curti demais esta edição. O legal é que ela veio com marca páginas. Bem interessante. E a capa tem aquele efeito 3D. Bem interessante. Vila de Saga, volume 7. Esse mangá também eu venho gostando muito, muito, muito. Quem viu o meu último vídeo de aquisições do Fast Comics, eu falei que tinha comprado 10 volumes de Floreteio. E faltava 3 para alcançar as edições da JBC, né. Eu fui na Comics e consegui comprar. Era o volume 51, 45 e 46. Lembrando que saiu o volume 53 recentemente. Vagabond edição número 5. Cara, que capa animal. Eu venho curtindo demais. Vagabond é um dos meus mangás preferidos. Na verdade já li até o volume 14, né. Que foi onde a Corrad cancelou. E alguns volumes pela internet. E comprei também dois volumes de Berserk. O volume 5 e o volume 6. Eu estou bem atrasado aqui nesta coleção porque a minha cidade é fase 12. Então eu tenho que comprar em São Paulo, né. Indo para a parte de HQs, eu comprei muitos quadrinhos na Comics. E também alguns nas bancas de jornais. Eu comprei na Comics porque eles me deram 20% de desconto no Fast Comics, né. Então eu tinha a opção de comprar ou no site ou na loja física, né. Então como eu estou sempre naquela região ali da Avenida Paulista. Eu optei por ir comprar na loja física da Comics com 20% de desconto. O que me agradou e muito, né. Então eu peguei as edições do Garf Ennis e Steve Dillon à frente do Hellblazer. Apenas a edição 2 que eu comprei numa lojinha. Ou melhor, numa banca de jornada Liberdade, né. Porque na Comics não tinha. E cara, é um quadrinho que eu queria muito comprar. E aproveitei a promoção e peguei por lá. Lembrando que a edição número 1 vai sair, né. Vai ser relançada pela Toninha. Então eu expor no aguardo. Também comprei Hellblazer do Peter Milligan. Comprei na Comics também com 20% de desconto. Cara, que quadrinho sensacional. Eu li a primeira história do Peter Milligan à frente do Hellblazer. Gostei demais, então comprei as demais. Faltava para mim a edição número 2 do Homem Animal, do Grant Morrison aí. Cara, consegui, tô muito feliz. Gostei demais do primeiro volume. E também peguei o Homem Animal do Peter Milligan. Agora esses quadrinhos eu comprei nas bancas, né. Peguei a Caderninha Gotham. Quadrinho que eu ainda não li, mas é bastante elogiado pela crítica aí. Deadpool clássico, volume 2. Peguei o décimo volume de Demolidor, onde tem o Mike Wade nos roteiros aí. História muito boa também. O Soldado Invernal, da Totalmente Nova Marga, volume 1. Arqueiro Verde, Pássaros da Noite. Eu já li essa história, gostei demais. Recomendo para vocês. E também o quinto volume de Injustiça, Deuses Entre Nós. Peguei Miracle Man, anual, edição número 1. Tem um roteiro aqui do Grant Morrison. E também Cavaleiro das Trevas, edição 2. Estilino encadernado aqui das Guerras Secretas, né. Que faz parte da coleção histórica Marvel. E a edição vem numa caixa. Serão quatro edições ao todo. E é um aquecimento aí, né, para as Guerras Secretas. Que está prestes de ser lançada. Eu queria muito saber a origem dos Inumanos. E acabei comprando essa edição aqui da Salvat, 39,90, né. Um pouco caro, na verdade, né. Porém, só para vocês terem uma ideia, da equipe criativa. Jack Kirby, Stan Lee, Roy Thomas e Neil Adams. Então é um quadrinho que eu não pensei duas vezes e comprei. Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi rápido, curto, direto, como já é de costume aqui no canal. São vídeos que tem realmente este propósito de ser rápido e não ocupar muito o seu tempo. Eu fiz um vídeo aí, um especial de 500 inscritos. Espero que vocês assistam. Logo, logo estarei fazendo alguns sorteios aqui no canal para um crescimento maior. E é isso, galera. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de comentar também. É muito importante para mim saber o que vocês pensam. E é isso. Demolidor, edição número 10, né. Que tem o Brian Michael Bendis aí. Não é...